Sonhei com você Será que a saudade me obrigou Pra gente se encontrar no sonho E outra vez lembrar do nosso amor Sonhei com você E deu pra sentir o teu calor Tão clarasinho que o teu rosto E acho até que a gente se beijou Acordei sentindo dentro do meu coração Aquele aperto, o sentimento e o quarto de emoção Foi como se voltasse atrás A minha vida de tempo bom Talvez você já tenha tido um sonho assim E tenha machucado e fez você também lembrar de mim Você pensou no nosso amor Porque chegou ao fim Quando eu acordei do sonho E não te encontrei Me deu tanta saudade Que eu te procurei sem pensar Como eu queria te ver Deve ser a parte oculta do meu coração Que ainda sabe que você é na verdade a minha paixão E eu não consigo esquecer Como eu digo ao meu coração Que você não volta mais não Como eu posso me convencer Que o amor virou ilusão Se eu sobreviver mesmo assim O dia seguinte do fim E no seu lugar uma dor Quem vai tomar conta de mim E quem é que vai me abraçar Me pedindo pra não chorar Quando a saudade bater Entende que eu não vou conseguir Por isso você pode partir Só que eu também vou Com você Mas se você me deixar O mundo pode acabar Eu não vou mais acreditar em ninguém Eu nunca mais vou amar Não quero me machucar Pra dar amor O coração que não tem Se você me deixar Não quero só nem um ano Pode levar minha razão Viver Porque de tudo que eu fiz Eu me entregava feliz Era o momento de amar com você Amar com você Lembra dessa nossa paixão Pensa quantas noites virão Todas tão vazias sem mim Tudo vai virar solidão Se eu sobreviver dessa dor Triste de perder teu calor O dia seguinte do fim Nunca mais eu morro de amor Mas se você me deixar Mas se você me deixar O mundo pode acabar Eu não vou mais acreditar em ninguém Eu nunca mais vou amar Não quero me machucar Pra dar amor O coração que não tem Se você me deixar Não quero só ver no ar Pode levar minha razão Porque de tudo que eu fiz Eu me entregava feliz Era o momento de amar com você Amar com você Da janela vejo o céu Da nuvem se esconder Quando eu vi você Um dia desaparecer Nosso amor foi uma tempestade De verão Que chegou tão de repente Se aborçou de mim Foi tão lindo Que sem medo Eu fui dizendo sim Mergulhando numa correteza De emoção Raiutinete e a cristalina De loucura e de prazer Fez um arco-íris No meu céu aparecer Veio como a força De uma imitação De amor Um vinho, um oceano De abasparas Numa ilha tropical Assim como se fosse Um colegial Um adolescente Um sonhador Depois o vento Te arrancou Dos braços meus Fechando a sombra De um adeus Chuva de saudade No meu coração E da janela Eu me pergunto Onde andará Se me esqueceu Se vai voltar Pra mandar embora Minha solidão Da janela Vejo o céu Da nuvem Se esconder Quando eu vi você Um dia desaparecer Nosso amor foi Uma tempestade De verão Que chegou tão de repente Se apostou de mim Foi tão lindo Que sem medo Eu fui dizendo sim Mergulhando Numa correnteza De emoção Raio de energia Cristalina De loucura E de prazer Fez um arco-íris No meu céu aparecer Veio como a força De uma ilustração De amor E vi no oceano De águas claras Numa ilha tropical Assim como se fosse Um colegial Um adolescente Um sonhador Depois o vento Te arrancou Dos braços meus Fechando a sombra De um adeus Chuva de saudade No meu coração Da janela Me pergunto Onde andará Se me esqueceu Se vai voltar Pra mandar embora Minha solidão Depois o vento Te arrancou Dos braços meus Fechando a sombra De um adeus Chuva de saudade No meu coração Da janela Me pergunto Onde andará Se me esqueceu Se vai voltar Pra mandar embora Minha solidão Eu vou fazer um contrato Se liga as cláusulas Assina aí embaixo Assina aí embaixo E não muda nada Vai ter que acordar Vai ter que acordar com ele Todo dia de manhã E aceitar café na cama Com chá Minha solidão Ganha massagem no pezinho Na banheira Te esfuma E depois do jantar A loucerme não é chuva Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Você tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão é um milhão De onde você vai tirar isso Esse contrato é vitalício Você tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão é um milhão De onde você vai tirar isso Você tá amarrada aqui comigo Eu vou fazer um contrato Se liga as cláusulas Assina aí embaixo E não muda nada Vai ter que acordar com ele Todo dia de manhã E aceitar café na cama Com chá, minha solidão Ganha massagem no pezinho Na banheira te esfuma E depois do jantar A loucerme não é chuva Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Você tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão é um milhão De onde você vai tirar isso Esse contrato é vitalício Você tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão é um milhão De onde você vai tirar isso Esse contrato é vitalício Você tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão é um milhão De onde você vai tirar isso Você tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão Nesse contrato da paixão